Olha, um grande jogo, primeira partida, um a um, a gente agora ficou ainda a decisão para a segunda partida, um grande jogo hoje, né? Grande jogo, Alencar. Digno de duas equipes que jogaram o jogo o campeonato inteiro, né? Propomos o jogo, né? Tanto a nossa equipe quanto a equipe deles, em nenhum momento a gente se esconde do jogo, a gente propõe o jogo, a gente quer jogar o bom futebol. E hoje não é para menos, um a um, jogo quente, discutido, jogo de final de campeonato, né, Alencar? Acho que não pode ser diferente. Está de parabéns as duas equipes, o time deles contra o time nosso, ninguém bateu, ninguém veio aqui para brigar, para arrumar confusão, a gente veio aqui para jogar bola. Eu sempre falo que a gente deixa os nossos familiares em casa, né? Deixa o nosso trabalho para vir jogar esse futebol. Então, já que estamos na final, vamos fazer um futebol de qualidade e hoje foi essa a proposta, foi o que o público ouviu, um bom público aqui no estádio e um a um está de bom tamanho aí. Beleza. E agora você preparar para fazer aquela resenha com o grupo e você também, aí tem mais uma final do outro salão, né? Opa, bem lembrado, tem mais uma final do futsal aí, veterano, time da Palmeirinha junto com o time da Curva do Bar, né, Alencar? No salão, estamos na final, sábado que vem aí, não sei se sábado que vem, um no outro aí, se as equipes se entenderam aí, sábado que vem tem o feriadão, um no outro, finalíssima do campo, estamos na final do salão. E vamos fazendo aí a nossa pequena história junto com os amigos aí. Jean, um grande jogo, primeira partida, final, um a um, a gente leva agora para a segunda partida a decisão, aí a segunda partida, com certeza, vai ser outro jogo, né? Jogo difícil, né, Alencar? Como era esperado, né? A equipe deles muito qualificada, né? Tanto é que na fase de classificação a gente acabou perdendo para eles por dois a um, né? Então a gente já imaginava que seria isso. Ainda mais com um homem menos desde o início do primeiro tempo, né? A situação se agravou, ficou difícil. Mas diante das circunstâncias da partida, acredito que o resultado do empate foi merecedor para as duas equipes. E você, 35, aí, correndo muito e bora aérea e bora no chão, não perde uma? É, a gente procura, a gente tem uma leitura boa de jogo na Alencar, daí o posicionamento facilita muito também. Então por isso essa facilidade nas bolas, tanto por baixo quanto no alto, né? E agora fazer aquela resenha com o grupo é que agora, agora, quem vencer agora é campeão. Exatamente, agora trocar aquela ideia, tentar corrigir ali na conversa, na resenha, né? Porque a gente não tem tempo de treinar, né? Então aquela resenha no final ali, trocar uma ideia, interagir com o pessoal e se preparar para o próximo jogo.